Sabe, eu tô exausta de tudo isso. É, eu imagino. Ter que aguentar aquele mala do Eric não é fácil. Tá, desculpa. Eu só tô querendo fazer o que é certo. Tô tentando fazer o que qualquer amigo faria pelo próximo. Deveria, pelo menos, fazer. E, sei lá, vocês ficam julgando, é crítica atrás de crítica. Falando que o Eric tá me manipulando. Mas ele não tá fazendo isso. Você tem certeza, Polly. Que eu acho que você tá se envolvendo demais nessa história. E tá deixando ele te puxar pro fundo do poço junto com ele. Eu não sei, eu tô confusa. Eu só quero entender pra te ajudar, Polly. E diferente do que você tá pensando, que eu tô querendo mal pro Eric ou seu, não. Eu me preocupo com a tua felicidade. Tá bom, obrigada. Então, pensa um pouquinho no que eu te falei. Será que você tá ajudando o Eric ou só sendo prejudicada por ele? Tá. Pode deixar. Eu vou pensar. Vem cá, Mary. Tchau. 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 Tchau.